As mãos, as mãos são as coisas mais, mais, mais bonitas, mais bonitas, significaram igual, igual. Jamais eu vou esquecer isso, jamais nós vamos esquecer esse respeito. Jamais. Noite abençoada. Se meus joelhos dar doer sem mar, Diante de um bom motivo que me traga fé, Se por algum segundo eu observar, E só observar. A Iskio Anzol, A Iskio Anzol, A Iskio Anzol, A Iskio Anzol. Se meu dedo vai lado a lado com os coragem mais colorido. Se divirta, caravalo do acusado! Valeu abençoada. 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 Final Valeu, meu peito Pescador de ilusão Valeu, meu peito Pescador de ilusão Valeu, meu peito Pescador, pescador Valeu, meu peito Valeu, meu peito Pescador Pescador Valeu, meu peito Pescador 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 Faz barulho, Marcosero! Oh, que bom!